E gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje tá começando mais um vídeo pesadão aqui do canal Peraí que tem banana no meu dente Hum, banana, né? Gente, no vídeo de hoje vai ser tipo um se arrume comigo, só que um se arrume comigo mais pesado Vai ser tipo uma transformação, sabe? Eu não sei como vai ficar o título do vídeo aí Mas é mais ou menos uma transformação, por quê? Porque eu até cheguei a comentar com vocês no Instagram Que eu tô me sentindo muito pra baixo, muito feia, muito, sabe? E quando eu me sinto pra baixo, gente, eu não sou eu Eu não sou a Carla Borges Eu tô aqui, gente Eu tô aqui, gente, mas eu tô surtando por dentro, ó lá Eu tô brabo Enfim, gente, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente Porque vocês vão controlar a minha transformação lá pelo Instagram Quem me segue vai participar, quem não me segue vai perder a oportunidade de estar participando, tá vendo? Por isso me segue lá no Instagram pra você participar da próxima vez Enfim, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é se eu pinto o meu cabelo ou se eu corto E aí vocês vão decidir se eu pinto ou se eu corto Se vocês falarem que pinto, eu tenho que descer lá embaixo pra comprar tinta antes que a loja feche, querido? Eu acabei de fazer um stories lá no Instagram desse dia Eu não sei se eu gravava, se eu não gravava, sabe? Porque eu tava meio, sabe? Será que eu pinto ou será que eu não pinto? Porque tenho com certeza que vocês vão escolher pintar, né? E aí eu fiz um stories lá no Instagram, ó Um vídeo muito legal agora e vocês que vão decidir, vocês que vão me transformar, entendeu? Então e aí, e aí, decide aí, eu corto ou eu pinto? Pinto de? Vocês vão decidir no próximo vídeo Próximo vídeo, post stories Vocês decidem, gente, eu vou almoçar agora E já tenho que descer lá embaixo pra comprar tinta Tenho certeza que vocês vão escolher pintar Tenho certeza, certeza, certeza Ó, o pintar ganhou, ó, 71% E cor tá 29% Perguntei que cor vocês queriam que eu pintasse Preto normal ou preto azulado? Aí vocês escolheram preto azulado Então vamos... Aguarde, por favor E aí, gente, como que vocês estão, né? Hoje já é outro dia É porque eu tô gravando outro dia Porque eu sou muito burra Descobri que eu sou mais burra do que eu imaginava ser Vocês não têm noção Sábado eu queria fazer a minha transformação Sim, gente, que sábado era o dia das crianças Ou seja, as coisas fecham mais cedo Cara, eu sou muito burra Não é possível Eu acho que eu faço o curso e eu não sei De como ser burra Sem problema, gente, eu já comprei a tinta Eu perguntei lá pra vocês Se vocês queriam que eu comprasse preto azulado ou preto noite Eu queria muito, 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 muito Que vocês escolhessem o preto noite Por quê? Porque eu nunca usei Se vocês já usaram, gente Comenta aqui embaixo se vocês gostaram Qual é a cor que dá Tipo, eu queria muito testar Mas vocês não escolheram Vocês escolheram o preto azulado Aí eu tive que comprar, né? Porque é vocês que estão mandando hoje Mas eu queria muito o preto noite Porque eu queria experimentar O preto azulado, gente Ele dá aquele efeito de sombra azul, sabe? Não é que ele é azul Ele dá um efeito azul Eu comprei duas tintas, gente Porque o meu cabelo não dá só uma Se eu comprasse uma Eu ia ficar no meio do caminho Então, assim Eu comprei duas E ainda vai faltar Pode ter certeza Meu cabelo é muito cheio Eu comprei, gente Tonalizante Por quê? Porque se eu me arrepender O tonalizante, ele sai com o tempo, sabe? E tinta não Tinta fica pra sempre O jornal de hoje, meninas É de como não pintar o seu cabelo Vai dar muita medo, gente Porque eu nunca fiz isso na minha vida Ah, eu tô com muito medo Porque eu tenho certeza Que eu não vou conseguir pintar aqui atrás Gente, se vocês aí do YouTube Voltaram lá pro Instagram Participaram das enquetes Comenta assim aí embaixo Hashtag uva Que eu vou dar coraçãozinho Eu vou saber que você Voltou lá pelo Instagram, beleza? Quando eu pinto o meu cabelo, gente Eu vou fazer a terceira enquete Que vai ser a das minhas unhas Qual esmalte vocês acham que eu uso? Esse Ele é um tom roxinho, tá vendo? Ele é lindo, sério Nunca usei Mas parece ser lindo E esse Que esse eu já usei Eu sou apaixonada Bora ver qual que vocês escolhem Ó, marca na marca, né? Antes que vocês me perguntem Que marca é Esse aqui também O que é que essa blusa, gente? Porém, ela não tá tampando nada Olha a situação Né? Nada Enfim, gente A primeira coisa que a gente vai fazer É o quê? É o quê? Essa coisa, então, menina Estúdio Bump Tietchan de hoje, ó É como não fazer com que a tinta manche o seu rosto Entendeu? Porque a gente já tem cara de palhaça, né? Então, por favor Ó, eu vou pegar Eu vou usar esse óleo aqui Não é possível! Não é possível! Não é possível! Né? Caralho! Porque, sei lá, eu vou usar Eu duvido! Porque eu sou retardada Ah, eu vou passar aqui, gente Porque é bem preocupante Eu fiquei sabendo que Quanto mais óleo você passa Mais óleo Então eu vou passar como Vem! Três dias depois Passa nas costas Costa Esse aqui, gente Não sei se vocês já viram Mas é um creme tipo óleo Eu vou passar também Ó Diz, gente Que cabelos naturais Devem molhar um pouquinho o cabelo Então é isso que eu vou fazer Porque se tá mandando A gente vai fazer Mas eu não sabia disso Que tem que molhar o cabelo Gente, vocês não sabem o que me aconteceu Esse negocinho Essa coisa Sabe essa ponta? Sabe isso aqui? Caiu no meu pé E, meu, arrebentou Meu pé tá sangrando real Quando você bate O joelho na quina da cama Foi a dor que eu senti Disso aqui caindo no meu pé Aí quando eu olhei assim Começou a sair muito de sangue Enquanto isso, gente Eu acho que eu tô conseguindo Pintar sozinha Ó, falta bastante Cada quino desse Eu vou deixar pra um lado do cabelo Entendeu? E, tipo assim, tá dando bastante Tô, tô orgulhosa Só o meu pé que tá machucado Modo Muitos meses depois Gente, vocês não têm a noção Da bagunça que eu fiz Olha a minha mão Olha meus braços Mano Olha isso, gente Opa, meus peitos Olha isso Vocês a pia Mano Ai, mano Meu Deus Ó, gente Meu pé estourou A tinta estourou Meu pé Eu já nunca vi Esmalte, gente Esse aqui Ganhou por pouco, gente Esse aqui tá, tipo Sem pessoas de diferença Esse ganhou Então nada mais justo Vamos pintar com esse Gente, eu fiz outra enquete E foi a enquete de maquiagem E daí Gente Qual maquiagem vocês queriam? Essa Que ela é mais vermelhinha Tá vendo? Ó, foca bem E essa? Vocês já tão vendo aí, né? Que essa aqui ganhou Então a gente vai fazer E como vocês estão mandando As senhoras mandou fazer o quê? Fazer uma pele bem bolada Bolada E uma make bem red 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 de vermelho Uh A sobrancelha é bem bonitinha, gente Gente, corrigi a minha sobrancelha Olha como é que ela ficou Nossa sobrancelha pra me ar Tudo Tudo, tudo, tudo Sério Hoje, gente Eu fiz uma coisa diferente Normalmente eu não gosto De passar corretivo Até porque o corretivo que eu tenho aqui Ele é mais branco Vocês já me avisaram isso E eu, gente, eu sei, né? Só que a gente é pobre A gente só tem esse Então quando a gente só tem esse O que a gente faz? Isso mesmo Usa o que tem, entendeu? É a lei da vida Enfim, gente Hoje eu vou passar corretivo Porque como vocês viram Eu tô com um pouco cara de sofrida Um pouco, querida Nossa Não que eu não seja sofrida Eu sempre sou sofrida Mas hoje Não basta tá só sofrida Eu estou com cara de sofrida Olha a olheira que eu tô Muito sofrida O ruim de pintar o cabelo, gente É que assim que você pinta O que que acontece? Isso mesmo O cabelo dá a sensação de cheio Ainda mais tonalizante, né? Então o cabelo tá um pouco cheio, ó Eu gosto de cabelo cheio Mas enquanto eu tô assim Desarrumada Eu tô me sentindo feia O objetivo de sempre, gente Eu tenho que comprar um Na verdade é mais Falta de vergonha na cara Pra mim não ir comprar um Enfim, gente Hoje eu quero trocar Todas as minhas fotos de perfil Porque assim Como eu pintei o meu cabelo Pra mim é outra energia, sabe? Eu tenho que trocar tudo É outra coisa Quero, sabe? Tá na vibe de gostar de mim Novamente Olhar no espelho e falar Caraca, que mulherão da porra Eu sou assim, gente Eu não sei se isso tudo É meio venus em leão É que pra quem entende De uma pastraça Será isso que eu tô falando Mas eu gosto muito De tá gostando Eu não gosto De ficar na autoestima baixa Eu sempre procuro Não estar Porque pra mim isso é tudo É realmente tudo mesmo Eu fico mais feliz Quando eu me sinto mais bonita Não sei se vocês são assim, gente Mas eu me sinto mais feliz Então eu sempre procuro estar Me achando bonita Não preciso que as pessoas Me achem bonita Eu quero me sentir bonita Então eu procuro sempre Eu me sentir bonita Eu acabei de lembrar Que eu não passei pra Ai, Hermes Que legal, cara Eu vou fazer um contorno Desse aqui, ó Tá vendo? Eu vou fazer um contorno E aí Eu vou fazer um contorno Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.